Olá meus amigos, minhas amigas, eu hoje vou trazer uma novidade espetacular, só novidade mesmo, eu fui em uma feira ontem, estou até um pouco atrasado, vou hoje de novo, porque gente, eu vi uns pisos muito legais lá e eu quero mostrar para vocês, é só novidade mesmo, lá tem uns porcelanato de 1 metro e 20 por 2 metros, tem uns de 3 metros quase, só coisa linda gente, vou mostrar para vocês as novidades e é só coisa boa mesmo, vale a pena ver gente, para vocês que não podem vir até aqui essa feira, eu vou passar para vocês. Olha só minha gente, que espetáculo aí, isso é uma feira, certo? Aqui nós estamos em uma feira na Revesti em São Paulo, maravilha aí. Olha só minha gente, que eu acabei de encontrar aqui, nosso amigo Flávio Bernados, tem aí o canal do meu YouTube gente, vou deixar o link aqui, para vocês conhecerem o canal dele, tá bom? É só deixar no primeiro comentário, não é na descrição não, no primeiro comentário eu vou deixar o link no canal dele, para gente boa, também você tem um tipo de raio, né? Isso, na verdade eu tenho um programa de TV, onde eu costumo a casa e mostro do zero, sem ser construtor, sou formado em marketing, não sou construtor. Eu construo desde o zero, mostrando a construção, canal Flávio Bernardo, e dentro do canal Flávio Bernardo no YouTube, tem o programa de TV, construindo a minha casa. Eu ensino as pessoas a construirem a própria casa, sem ser do ramo, encorajando as pessoas. Isso é muito legal, né? Então tá bom minha gente, então se for possível, vai lá no comentário, se inscreve no canal, é só para estar no link lá, que eu vou deixar. É um amigão, tem muita coisa boa no canal também, e assim, vamos que vamos, tem muita coisa boa para vocês verem pela frente. Estamos aqui em uma feira, muito revestimento legal, decoração, então acompanha o vídeo até o final, e não esquece. Rapaz legal aí, ó. Canal Flávio Bernardo, se inscreva, vou aguardar você lá, acabei de chegar em 100 mil. 100 mil, beleza, vai estourar agora. Alô, vamos lá. Olha só, gente, que maravilha aqui, ó. Mais aí um painel fantástico aqui, ó. Ali nós temos outro ali, ó. Olha só que bacana esse aqui. Muito lindo, ó, cheio de cores aí, ó. Filha, né? Olha só, minha gente, que maravilha aqui, ó. Deve ficar bonito aqui, ó. Tô de bola, olha aí, ó. Olha só que fantástico, gente. Olha aí, ó. Aqui temos um pouquinho mais, ó. Muito bonito aí, ó. Muito show de bola, ó. E esse aqui, olha, esse aqui. Sabe, minha gente, começando por esse aqui, ó. Que lindo aí, ó. Mais um pouquinho aqui, olha aí, ó. Olha só, gente, que legal. Maravilha, ó. Olha só para isso, gente. Isso aqui é novidade no mercado aqui, ó. Show de bola aí, ó. Maravilha, né? Mais um pouquinho aqui. Olha aí, ó. Olha só isso aqui, gente, aí, ó. Que maravilha, aí, ó. Olha só, minha gente, que fantástico aí, ó. Isso aqui, gente, é maravilha, hein? Ó. Mais um pouquinho aqui, ó. Maravilha, ó. Olha só, minha gente. Legal aí, ó. Mármore por aí, ó. Maravilha, ó. Olha que lindo aí, ó. Salve, meus amigos. Olha só, meus amigos. Mais um... Aqui o revestimento. Muito lindo aí, ó. Tudo isso é para vocês. Salve, meus amigos. Que maravilha. Show de bola, hein? Ali temos mais, ó. Mais um pouquinho aqui, ó. Mais um pouquinho aqui. Aqui também, ó. Olha só isso aqui. Magnífico aí, ó. Olha só, gente. Que coisa linda aí, ó. Muito lindo mesmo, hein? Olha só, gente. Para fazer aí no seu quintal, aí, ó. Decoração aí, ó. Olha só, gente. Show de bola, aí, ó. Que magnífico, gente. Aí, ó. Um jardim aqui, ó. Isso aqui, ó. É um escorregador, certo? Com grama sintética. Ali em cima, ó. Aqui também, ó. Isso aqui é um escorregador, viu? Ó. A pessoa senta ali naquele tapete. E ele escorrega aqui, ó. Até embaixo. Olha só isso aqui, gente. Maravilha, né, ó. Ali embaixo, aí, ó. E aqui sobe, ó. Olha que show de bola aqui, ó. Olha só o trabalho aqui, ó. Muito show de bola mesmo, ó. Mais uma pedra aqui, gente. Aqui, ó. Outro aqui, ó. Maravilha, né, ó. Olha só, gente. Maravilha. Show de bola. Olha só isso aqui, gente. Maravilha, hein. Olha só aqui, gente. Olha só, gente. Que ambiente legal. Muito lindo, hein. Olha só isso aqui, ó. Tudo isso aqui é na feira Revesti, gente. Em São Paulo. Olha o tamanho dessa pedra aqui, ó. Isso aqui é uma pedra inteira, viu? Isso aqui já é mármore, viu? Olha só, gente, ali, ó. Olha só, gente. Isso aqui é uma banheira de mármore, de esculpida. É um bloco. Põe numa máquina, certo? E faz essa banheira aqui, ó. É uma pedra inteira. Olha só que show de bola, gente. Maravilha, ó. Que maravilha, gente. Olha aí, ó. Olha só, gente. Que maravilha aqui, ó. Isso é lindo demais, ó. Olha só, minha gente. Isso aqui é um xisto. Xisto. Não é mármore, não é xisto. Olha aí, ó. Que lindo aí, ó. Olha só isso aqui, gente. Que maravilha aí, ó. Olha só, gente. Que legal, ó. Maravilha. Olha só, gente. Que legal essas pedras aqui, ó. Maravilha, né, ó. Muito legal mesmo. Aqui tem mais aqui, ó. Olha que maravilha, gente. Olha só, gente. Isso aqui são pedras feitas com a base de vidro e outros materiais aí, ó. Olha só que lindo aí, ó. Maravilha, né? Show de bola. Aqui tem mais do outro lado aí, ó. Todas são muito bonitas aí, ó. Olha só que maravilha aqui, ó. Tem mais aqui, gente. Uma parede decorativa aí, ó. Show, né? Maravilha, né, ó. Aqui mais uma parede decorativa, ó. Mais outra aqui, ó. Olha que espetáculo, gente. Que maravilha, hein. Mais um pouquinho aqui, ó. Olha só, minha gente. Que legal aqui, ó. Maravilha, né, ó. Hoje, então, ficamos por aqui. Um forte abraço. Se inscreve no canal. Não esquece de ativar o sininho. Seu like também é muito importante. Um abraço. Fui. Até o próximo vídeo. Tem muita coisa...